Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 17 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A liturgia nos convida a meditar o livro dos Sirácides, capítulo 27, versículo 33, até o capítulo 28, versículo 9. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir de Deus a cura? Com uma força surpreendente, o Antigo Testamento fala do perdão. Parece ouvir as palavras de Jesus, empregado perverso. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O canal do perdão é o mesmo do amor de Deus. Se você o fecha com o rancor, a raiva, a vingança, a falta de perdão, também o fecha para o amor, e a bênção de Deus não descerá mais sobre ti. Perdoar é difícil, mas se Deus pede, significa que com a sua força é possível. Do livro dos Sirácides Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo, assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão pelos seus pecados? Se ele que é mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar o perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor Graças a Deus Irmãos, perdoar é difícil, mas desde o Antigo Testamento, esse é o convite constante que a Palavra de Deus nos faz. O perdão não é uma invenção de Jesus, mas um pedido constante que Deus nos faz desde sempre, em toda a Bíblia Sagrada. O amor de Deus não para diante de nada, nem diante do cego ódio e da loucura dos fanáticos, como acontece no Oriente Médio. Todos nós devemos nos interrogar, como seria a minha reação diante de quem mata uma pessoa querida? Deus assim fala Perdoa a injustiça cometida por teu próximo, assim quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir de Deus a cura? Hoje, queremos dar um exemplo extraordinário de perdão cristão, que deixou o boquiaberto até o jornalista muçulmano que relatava o acontecimento. Eis o texto do artigo que vocês podem encontrar na internet. Dois covardes atentados cometidos pelo grupo terrorista Estado Islâmico, no último domingo de Ramos, contra duas igrejas cristãs cóptas no Egito, deixaram quase 50 mortos e mais de 100 feridos, inclusive crianças. O atentado espantou o mundo, mas passado alguns dias, outro fato relacionado vem espantando o Egito, só que agora positivamente. Nassen Fahemera é a viúva de um dos cristãos vitimados pelo ódio religioso. Seu esposo era guarda, vigia da Catedral de Alexandria, um dos dois templos atingidos. Durante uma entrevista à televisão egípcia, Nassen deu um testemunho extraordinário ao declarar que não guarda ódio nem rancor dos assassinos, e indo além, os perdoa e reza por eles. Meu marido não está mais aqui, disse a viúva, acrescentando que pede a Deus que perdoe os terroristas e que os ajude a pensar no que fizeram. Pensar, pensar, e se pensarem, compreenderão que nós não fizemos mal nenhum contra eles. Pensem no que vocês estão fazendo. Está certo ou errado? Que Deus os perdoe. Vocês levaram o meu esposo a um lugar que nem podiam sonhar. Podem acreditar que eu estou orgulhosa dele e desejaria ter estado lá, ao lado dele. Acompanhada pelos dois filhos, ainda visivelmente abalados, a mulher causou indisfarçável impacto no jornalista, apresentador do programa Amr Abid, um rosto famoso no país de maioria islâmica. Amr, que é muçulmano, assim como 90% dos egípcios, manifestou publicamente a sua surpresa e admiração diante da palavra da mulher. Ele afirmou para todo o país. Os cristãos egípcios são feitos de aço. Há centenas de anos, os cristãos no Egito suportam atrocidades e tragédias. Amam profundamente o seu país e suportam tudo por esta nação. Quanta capacidade de perdão eles têm. Se os seus inimigos soubessem o tamanho da sua capacidade de perdão, não conseguiriam acreditar. Se isso tivesse acontecido com meu pai, eu não teria conseguido dizer isso. Essas pessoas perdoam tanto. E a sua fé, são as suas convicções religiosas. Eles são feitos de uma massa diferente. Que Deus acolha este herói, este mártir. É o melhor exemplo para todos nós. Este país avança com paciência, com perseverança e com resistência. Graças a esta mulher e aos seus filhos criados para ser verdadeiros homens. Impossível não recordar os depoimentos atônitos dos pagãos diante do testemunho quase inacreditável dos primeiros cristãos que, mesmo humilhados e perseguidos até o martírio, amavam e perdoavam os seus perseguidores. Será que o mundo poderia dizer o mesmo de todos nós cristãos de 2017? O que é que é isso? bora é ativar o amor de Deus com amor é e eu abraçava eu abico foi então eu 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 Obrigado por assistir 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 Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem Obrigado por assistir Obrigado por assistir Ame e perdoe Quantas vezes Eu devo perdoar Quem é Esquecer E perder Seja eu Então E a quem é E a quem eu perdoar Deus abençoa É É essa falta Tem que ganhar E perdoar E perdoar E perdoar Vencerá E a quem eu perdoar Deus abençoa Deus abençoa E a quem eu perdoar Deus abençoa Deus abençoa